Oi gente, aqui é a Mari do Chá de Prosa e eu fui convidada pela Bárbara do blog Livros de Cala pra responder uma tag que ela criou, que é a tag Stephen King, na qual a gente tem algumas perguntas pra eu escolher livros baseados em livros da autoria do grande mestre do terror sobrenatural. Pergunta número 1, Carrie, a Estranha, o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Bom, não é exatamente um livro, mas a primeira referência que eu tenho de leitura com certeza são os gibis da Turma da Mônica. Antes mesmo de eu começar a ler, o meu avô já lia pra mim as histórias dos gibis da Turma da Mônica e logo que eu comecei a ler, eles foram as primeiras coisas que eu li. De livro mesmo, eu me lembro daqueles livros que eu encontrava muito em biblioteca de escola, eu acho que vocês também, no qual a gente tinha que seguir algumas pistas e acabava que o final mudava de acordo com o que a gente lia. Dos que eu tenho aqui na minha estante, o livro que eu tenho há mais tempo, que foi o primeiro desses aqui que eu li, com certeza foi A Pedra Filosofal, da saga Harry Potter. A pergunta número 2 é O Pistoleiro, o primeiro livro de uma série que você ama? E eu com certeza escolho Herdeiros de Atlântida, da série Filhos do Éden, do Eduardo Spohr, que conta a história de uma batalha entre o céu e o inferno, uma batalha que se passa na Terra. E eu gosto muito desse livro porque é um autor nacional e é um ator que usa cenários nacionais nas histórias dele. E eu acho isso incrível sempre. Essa é uma série muito boa, ele acabou de terminar de escrever o terceiro volume da série, que é O Paraíso Perdido, que já está disponível para pré-venda, então eu estou muito ansiosa para finalmente ler o final dessa série, que é uma série que eu gostei muito desde o começo. E com certeza essa é a série que eu escolho como uma série que eu amo. E esse livro é sensacional, assim, simplesmente sensacional, meu Deus, vocês deviam ler esse livro de verdade. A terceira pergunta na tag é Canção de Suzana, um livro que tem uma personagem feminina marcante. Como toda vez que alguém me pede para mencionar uma personagem feminina marcante, eu acabo mencionando a Lisbeth Salander. Eu dessa vez resolvi responder diferente, e eu vou comentar o livro que eu estou lendo no momento, que é O Protegido, o primeiro livro do Ciclo das Trevas. Ele tem uma personagem feminina muito boa, que é a Bruna, eu vou comentar melhor sobre ela assim que eu resenhar o livro. Eu estou terminando a leitura, logo vai ter resenha, gente. Logo, logo. A primeira personagem feminina que eu gostei muito, logo que apareceu, foi a Bruna, uma feiticeira de mais de 100 anos de idade. E ela dá um pau em qualquer personagem masculino dessa história, e a aprendiz dela, a Alicia, também é sensacional. A quarta pergunta da tag é Doutor Sono, uma sequência publicada anos depois. Eu acho que eu nem preciso mencionar, eu só preciso mostrar a capa, e vocês vão entender o meu sentimento em relação a essa tag. Pronto, que a gente já lhe falou. George Martin, cadê? Cadê? A pergunta número 5, Escuridão Total Sem Estrelas, um livro de contos maravilhoso do começo ao fim. Eu não consigo pensar em livro de contos e maravilhoso na mesma frase sem pensar diretamente em Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, escrito pelo Caio Fernando Abreu. Esse foi um livro de contos que eu li quando eu estava na faculdade e que me fez apaixonar pelo autor Caio Fernando Abreu. É um livro muito difícil de achar. Eu ganhei de aniversário de uma amiga, ela achou um exemplar pra mim desse livro em Goiás, eu não sei, mas todos os contos aqui dentro são incríveis. Ele tem uma atmosfera muito mais adulta, então são contos mais carregados, não são literatura fantástica, nem nada do tipo. E é um outro gênero que eu gosto demais, Caio Fernando Abreu é um dos autores nacionais mais geniais, na minha opinião. E é uma pena que ele tenha morrido tão novo, porque eu esperava, assim, que ele tivesse escrito uma obra muito maior do que a que ele escreveu, porque tudo que eu li dele é vale a pena. E eu recomendo demais os contos escritos pelo Caio Fernando Abreu. A pergunta número 6, do McKay. Um livro com uma amizade memorável. Pra essa pergunta eu vou responder O Hobbit, porque eu gostei muito da amizade entre o Bilbo e os anões, apesar de todo o transtorno que acontece aqui. Eu acho que é uma amizade memorável, uma amizade diferente, e que começa de uma maneira inusitada, e que eu gostei demais de observar num livro. Então, não que seja uma amizade, assim, a amizade mais forte que eu já vi num livro, mas uma amizade que me marcou demais é essa entre o Hobbit e os anões. A pergunta número 7 é A Maldição do Cigano. Um livro magro, ou seja, um livro pequeno e ótimo. E aqui eu vou recomendar um livro que eu li quando eu era pré-adolescente, ou seja, faz muito tempo, mas que foi um dos meus livros preferidos da idade, daquela época, que é O Estudante, escrito pela Adelaide Carraro, que conta a história de um jovem que sofre por conta de dependência química e que acaba tendo um final trágico. Então, ele é um retrato de uma geração que vivia em conflito consigo mesma, como diz a própria capa do livro. Ele é um livro muito bom e é um livro curtinho e eu li em um dia só e eu super recomendo ele para os adolescentes que queiram ter um pouco de noção do que é esse universo de drogas. E ele é um livro carregado e é um livro muito bem escrito também. A pergunta número 8 é Mago e Vidro. Um livro com um casal lindo. E eu escolho, com certeza, A Noiva Fantasma, que foi um dos livros de romance dark, assim, que, meu, é um dos livros que eu mais amei eternamente e que conta a história da Lilã. E apesar do casal demorar um tempão para surgir na história, eu não vou comentar qual é, porque eu acho que vai acabar estragando. É um casal, assim, que... É sensacional. Eles têm uma história muito bonita ao longo do livro. Por conta disso, eu escolho A Noiva Fantasma como sendo um livro que retrata um casal lindo da ficção. A pergunta número 9 é Jogo perigoso. Um livro que você se sentiu angustiado ao ler. Eu me senti muito angustiada lendo A Caixa de Pássaros, do Josh Mallerman. Ele é um livro que retrata o medo da forma mais pura. Ele é um medo do desconhecido. É um livro no qual as pessoas têm medo de algo que elas não sabem o que é. Eu já resenhei ele aqui no vlog. Eu vou colocar o link para vocês aqui no canto. Você fica completamente angustiado lendo esse livro, porque não tem nada pior do que o medo do desconhecido, na minha opinião. E esse livro, ele retrata isso perfeitamente. Então, ele deixa qualquer um apavorado durante a leitura. E a última pergunta da Teg, não podia ser outra, senão Torre Negra. Um livro que você leu com dó de terminar. Um livro que eu li com dó de terminar foi o Circo Mecânico, o Transalt, da Genevieve Valentine. Foi um dos primeiros livros da Dark Side que eu li. E eu amei a história, ele foi a minha leitura preferida de 2013. Ele é um livro maravilhoso, cheio de ilustrações lindas, com uma história incrivelmente diferente. E que eu não queria que terminasse nunca, porque quando eu li esse livro, eu abri a cabeça de uma maneira incrível, assim, para outros tipos de narrativa. E é um livro, assim, fenomenal, com personagens muito diferentes, com um enredo muito diferente, e com uma narração super original. Então, eu não queria que acabasse nunca. Ele é tão pequenininho. E, meu, esse livro. Esse livro. Simplesmente, esse livro. Bom, gente, essa foi a tag Stephen King, criada pela Bárbara do Livros de Cala. E eu queria agradecer a Bárbara pelo convite para responder essa tag. Eu falei, lógico, que eu ia responder e tá respondido. Eu espero que você tenha gostado das respostas. E eu vou taguear aqui o Rafa, do Bigode Literário, também a Adriana Seck, do Redatora de Merda. E vou taguear também a Úrsula do Poison Books. Eu quero muito saber a resposta de vocês. Como sempre, eu também taguei a Jane aqui do Chá de Prosa, porque eu também quero saber as respostas dela para essa tag. Muito obrigada de novo, Bárbara, pelo convite. E eu espero que vocês tenham gostado da tag. Quem curtiu, dá like no vídeo, se inscreve no canal e responde a tag também. Por sinal, qual foi o livro que vocês leram que vocês tiveram dó de terminar? Coloca aqui embaixo nos comentários para eu saber também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.